A gente tem um contato muito grande com os jovens da cidade, muito em função da questão de ser professor e de estar circulando entre essa galera. Então eles sempre nos colocavam assim, olha, a gente acha muito chato as sessões da Câmara, mas a gente não vem por conta disso, mas a gente gostaria de participar da política institucional. E com a chegada do Centro de Referência da Juventude, vindo do Governo do Estado para cá, bem como essa demanda, a gente pensou assim, olha, como a gente pode organizar num espaço todas essas diferentes juventudes que existem na cidade, porque a gente não tem aqui coletivos organizados, mas a gente tem jovens pulverizados em vários espaços. Então a gente entendeu que a audiência pública poderia ser um espaço de conexão desses jovens, de um entender que aquela demanda, que é sua, também é do outro. E a partir de algumas experiências, a partir de alguns relatos, começar a fomentar a existência desses grupos, bem como a apresentar um equipamento público como centro de referência, onde eles possam ter ali acesso a alguns direitos. Então esse aí é um misto entre as demandas que vem e uma vontade nossa também do gabinete.